Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Marília Cheche e te faço companhia a partir de agora. O Paraguai é um destino quase obrigatório para quem viaja para a fronteira do oeste do Paraná. Além do passeio pela turística cidade de Foz do Iguaçu, os visitantes podem atravessar a Ponte da Amizade e fazer compras no Paraguai. O Paraguai acaba sendo, em geral, um destino especificamente comercial pelos preços baixos, principalmente de eletrônicos. Agora, essas compras podem ter mais facilidade com a utilização do pagamento pelo PIX aceito no país vizinho. Agora ficou mais fácil fazer compras do outro lado da Ponte da Amizade. Algumas lojas no Paraguai já aceitam PIX. Isso foi feito em parceria com alguns lojistas e também com o Banco Central do Brasil. Para que isso se tornasse possível e dispensarem os brasileiros de andarem com um volume expressivo de dinheiro no bolso, os comerciantes de Cidade de Leste, vizinha de Foz do Iguaçu, tiveram que firmar parceria com uma facilitadora de pagamentos, credenciada junto ao Banco Central do Brasil. Os lojistas cobram o valor da compra em moeda local, na máquina de pagamento e a conversão é automática. Assim, o consumidor vê na tela o quanto deve em real e o valor vai para a plataforma de pagamento, que faz o câmbio de maneira automática e envia para o vendedor o valor já convertido. Olha, hoje é a melhor modalidade que existe aqui. Graças a Deus que nós temos essa ferramenta hoje. Porque o cartão de crédito, o débito, isso sempre passou. Mas o PIX veio hoje para viabilizar e muito, ajudar muito na vida tanto nosso, principalmente dos compradores. A facilidade da compra com PIX também é uma segurança, principalmente quando ainda existe o golpe da clonagem do cartão. Hoje a utilização do PIX ficou muito comum. A praticidade, né, garante que o cliente não precisa estar andando com o dinheiro em mãos. E também hoje a gente tem muitos casos de clonagem de cartão. Então, no PIX você não tem esse problema. Além disso, hoje qualquer estabelecimento que você vai comprar, quando você paga em PIX, você sempre tem um desconto diferenciado. A novidade na cidade de Paraguai animou o turista, que vê vantagens na modalidade de pagamento. Eu, como bom consumidor aqui de Cidade Leste no Paraguai e também no Brasil, né, usando o PIX, eu acho muito importante isso, porque você tem mais praticidade também, comodidade. Inclusive, algumas lojas no Paraguai, eles até parcelam nos cartões de crédito em 12 vezes o PIX. Então, para mim, está sendo ótimo não ficar mexendo com dinheiro também. E a praticidade, né, você pode usar ali o PIX sem problema nenhum. E as lojas estão credenciadas, as que já estão trabalhando com o PIX, inclusive aqui em Cidade Leste no Paraguai. Alguns comerciantes já percebem um aumento nas vendas após o incremento do novo formato de pagamento. Nossa, é uma explosão. É, veio bem a calhar, né. Embora é terceirizado, é uma empresa que faça, mas é perfeito. Eu acho que tem só a crescer isso daí. No dia 1º de outubro, é celebrado o Dia Internacional do Idoso, data instituída pela Organização das Nações Unidas para conscientizar a população sobre as dificuldades enfrentadas pelos mais velhos. Dados do Ministério da Saúde apontam que idosos representam 14,3% dos brasileiros, o que corresponde a cerca de 29 milhões de pessoas. Em homenagem à data, o governo do Paraná anunciou um pacote de ações para a população idosa no Estado. Veja agora os detalhes. Em uma manhã com muita animação, músicas e bênção do arcebispo metropolitano de Curitiba, Dom Antônio Peruso, o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Jr., anunciou e assinou diversos projetos e programas para a pessoa idosa. Projetos, programas e ação para a população idosa dos 157 municípios. O trabalho que nós estamos fazendo é de criar políticas públicas para o idoso. O Paraná já é o Estado que mais tem cidade amiga do idoso e a ideia é cada vez mais fortalecer. O censo agora demonstrou que o Paraná até 2030 vai ter mais idosos do que crianças. Então é necessário o Estado estar preparado para atender a nossa população idosa com políticas públicas, desde o cuidado da saúde até entretenimento. Construído pela Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, o Fundo Estadual dos Direitos do Idoso no Paraná tem o objetivo de captar e aplicar recursos destinados para o desenvolvimento de políticas, programas e ações de promoção e proteção da pessoa idosa. É através da destinação de parte do imposto de renda que as pessoas deveriam pagar totalmente ao governo federal, pode depositar no nosso fundo. E eu aqui quero fazer um convite para que as pessoas também, ao destinar o imposto de renda, possam destinar parte dentro da legalidade para o fundo estadual, porque é através deste recurso que a gente pode implementar ações. Na Comissão do Idoso nós temos feito um grande trabalho também, andando com o nosso seminário por todas as cidades do Paraná, por todas as regiões, e dessa forma divulgando um pouco do Estatuto do Idoso, que às vezes é muito desconhecido, e também levando ao conhecimento da população e qualificando as prefeituras para que o poder público possa ajudar os idosos a ter qualidade de vida. Que os idosos não fiquem só em casa. Não tem mais aquele de, vamos ficar em casa, vamos correr o risco de escorregar no tapetinho. Não, é exercício, é dança, é alegria, é viagem. A gente fica muito feliz porque a gente tem como princípio a administração pública tratar desigual os desiguais, a mão do Estado chegando para ajudar essas pessoas. Os valores enviados para o fundo da pessoa idosa no Paraná serão parte de doação de imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas, respeitando os limites definidos em lei. Toda pessoa jurídica pode doar até 1% do imposto de renda devido e toda pessoa física até 6%. Veja, é algo que você já está comprometido em pagar, mas há essa previsão legal para que você possa deixar o dinheiro mais perto daquelas pessoas que precisam e aqui no nosso Estado a gente possa desenvolver programas graças à contribuição que cada cidadão paranaense, que cada empresa paranaense está destinando ao nosso fundo. Durante o evento, o governador do Paraná anunciou também a transferência de 7,4 milhões para 157 municípios do Paraná realizarem ações de apoio e assistência a idosos. Anunciou também a criação de uma central judicial da pessoa idosa, a criação do programa Viaja Mais 60, além disso, assinou a lei de gratuidade no transporte intermunicipal para pessoa com mais de 65 anos ou renda igual ou inferior a dois salários mínimos. A dona Maria Terezinha, de 64 anos, já está pensando em quais cidades do Estado vai conhecer. Com a chegada do Outubro Rosa, iniciam-se as ações de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama, o tipo mais frequente entre as mulheres. Destaca-se a importância do diagnóstico precoce, que aumenta significativamente as chances de cura. Icara travou uma batalha quando descobriu três nódulos no seio no ano passado. Ela passou por um tratamento que mudou a aparência externa, mas ela não desistiu e venceu o câncer de mama com a ajuda de uma rede de profissionais. Fortaleza é uma cidade que está muito bem amparada no sentido de ter equipamentos de referência nacional, que tem como o CRIU, como o ICC, que são equipamentos que atendem também pelo SUS, ter clínicas também que fornecem a quimioterapia para quem tem plano de saúde e tudo mais. Então eu acho assim que você está atenta aos sinais que o seu corpo dá e você principalmente ir atrás de procurar profissionais qualificados para isso, procurar uma assistência para isso. É uma oportunidade de você se tratar contra essa doença, que é uma doença que hoje em dia você pode ficar curado se você descobrir cedo. É uma doença que tem total reversão disso. Para o Brasil, são estimados 72.610 novos casos de câncer de mama descobertos em 2023. Aqui para o Ceará, a estimativa aponta para 3.080 novos casos neste ano. A prevalência é grande. 27,57% das mulheres que são diagnosticadas com câncer é do câncer de mama, mas a cura também é bem frequente. Francisca tirou o nódulo há dois anos. A recuperação dela foi bem rápida e hoje ela segue com o acompanhamento e com a prevenção. A primeira descoberta é o impacto que você tem, já começa tudo e aí você começa a ler, a pesquisar e a entender a importância da prevenção e você dá continuidade. Porém, só tem que procurar cedo, fazer a prevenção e graças a Deus estou aqui. O câncer de mama não é uma doença que as pacientes precisam enfrentar sozinhas. No Ceará, por exemplo, a rede de apoio tem no Instituto de Prevenção contra o Câncer uma série de serviços indicados para cada caso. Os exames mais adequados, desde ultrassom até a mamografia, são disponibilizados para quem vem encaminhado da atenção básica de saúde. Durante outubro rosa, a oferta foi ampliada em 30%. Este mês é dedicado aos cuidados com a mama desde os anos 1990. A diretora-geral explica que esta é uma data para ressaltar as vitórias que são obtidas pelas mulheres que percebem que a prevenção é o maior aliado contra a doença. É importante que essas mulheres também se lembrem que a mamografia detecta precocemente o câncer, mas a prevenção é feita com a melhora, com uma procura por hábitos de vida mais saudáveis, como alimentação saudável, prática de atividade física, porque essas mudanças no comportamento, elas podem reduzir em até 40% o câncer de mama. Para mim era um grande tabu, a câncer. É um negócio que assusta qualquer pessoa, mas quando você começa a conversar com os profissionais, entender o que é aquilo, entender quais são os processos que você vai passar, tudo facilita nessa jornada, nessa travessia que eu costumo falar, porque é uma travessia. Cada vez mais, os pets têm ajudado em tratamentos psicológicos. Você vai conhecer agora o Mochi, que é um cãozinho que vem ajudando crianças autistas a desenvolverem habilidades motoras e a melhorarem a socialização. Foi só o cãozinho Mochi chegar para despertar curiosidade na garotada e virar a sensação do momento. Todos fizeram questão de dar carinho e comida para ele. A visita do cãozinho tem uma razão especial. A intervenção assistida, que acontece aqui no Centro de Referência Municipal, para pessoas com transtorno do espectro autista, doutor Ildes Ferreira de Oliveira, no bairro Mochila. Esse tipo de interação entre o animal e as crianças é uma maneira de promover benefícios terapêuticos, além de estimular o bem-estar e a qualidade de vida delas. A maioria dos autistas são sensíveis a diversas texturas. E quando a gente traz o animal, por exemplo, o ato de oferecer o petisco, já é um estímulo justamente para essa questão mais úmida. Então, eles tiram a mão do focinho, que é úmido, põem a mão no pelo, que é mais macio, passam a mão no colete, que é algo mais áspero. Então, a gente sempre vai estar tendo estímulos. E também a questão, tanto auditiva quanto motora, no caminhar junto com o cachorro, do compasso do cachorro. O entusiasmo foi tanto que tinha gente querendo levar o Mochi para casa. Eu vou levar ele para cá para correr com ele. Mas aqui você não já brincou com ele? Eu já brinquei. Vai brincar mais com ele? Vai correr mais? Eu vou correr. Correr com ele rápido. Ele, antes de vir para cá mesmo, estava falando, eu vou levar o cachorro para casa, tia? Aí eu disse, não, não pode. Aí eu falei, você já tem branco, já tem mel. Aí ele está certo, vamos lá ver o cachorro. Mas eu acho muito legal, muito interessante. Principalmente para melhorar a qualidade de vida dele? Isso, principalmente para isso. Para esta psicóloga, a terapia ajuda também no combate à ansiedade e ao estresse. É uma terapia que, consequentemente, ela vai estar afetando diretamente no aumento da comunicação, da interação da criança, o treino das habilidades sociais, a melhoria do bem-estar, tanto físico quanto emocional. Então, é uma interação que vem inovando, ganhando espaço, assim como a ecoterapia. Então, ela está ganhando, conquistando essas crianças, porque a interação com o cachorro, ela já é atraente, pelo fato de ser um animal dócil e que passa essa energia, né? A questão da alegria. Então, a criança, ela faz essa transferência e consegue ter esse treino para aprimorar o seu dia a dia e trazer essa melhoria na qualidade de vida da criança. Está terminando o Boletim de Notícias. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!